Eu sei que você também tá morrendo de calor e precisa de uma sobremesa geladinha, cremosa e fácil. Isso é muito bom! Então bora fazer esse bombom de sorvete com só 4 ingredientes. Eu comecei picando as bananas que eu congelei quando elas já estavam bem maduras, porque aí a gente não vai precisar usar açúcar na receita. Junto com as bananas no liquidificador também vai o iogurte proteico de amendoim da Vida Veg, que é uma delícia, super cremoso e claro, vegano. Bate tudo muito bem até ficar homogêneo e cremosão assim. E agora é só passar pra forminha que você quiser. Ah, e você também pode fazer no formato de picolé se preferir. Leva pro congelador e depois de bem gelados, é só colocar uma camadinha de chocolate por cima, esperar filmar e depois decorar com a pasta de amendoim e também amendoim picado. Lembrando que pra descobrir onde vende os produtos da Vida Veg perto de você, é só entrar no site, clicar em onde encontrar e digitar o seu certo.